Se você quer aprender um poder diferente Mexe a cintura pra cá, pra frente uma cintura só Agora toma uma batida e você se encontra Mexe a cintura pra cá, pra frente uma cintura só Agora toma uma batida e você se encontra Mexe a cintura pra cá 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 Amém. 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 Amém.